Gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Sandra, para quem chegou aqui neste vídeo de paraquedas e ainda não me conhece. Hoje eu vim mostrar aqui alguns dos meus cabeçudos. Estão todos mudados de lugar devido ao ataque de caracóis que eu tive aqui. Fiquei com medo até de pegarem eles, né? Ontem eu achei um caracol aqui. Caramujo, né? Caracol, não sei como é que chama. Caramujo africano. Esse é um aqui, ontem eu tirei. E olha só como é que está esse echinope subedenudato. Eu chamo subedenuato, mas dizem que é subedenudato. Então, aí fica a critério de quem quer chamar o nome, ou subedenuato ou subedenudato. Aqui vem uma nova floração, ele já floriu várias vezes, já até perdi a conta de quantas vezes ele já floriu. Teve uma vez que ele deu duas florações ao mesmo tempo, mas dessa vez só veio um botão. E aqui tem outros bebeizinhos vindo. Ele é um cacto bem tranquilo. Ele não gosta de muita água, igual os outros, a maioria, né? E esses bebês aqui, ó, são dele. Esses três bebês aqui são dele. Ainda tem mais um que está em outro lugar que longe aqui dessa bancada onde eu estou gravando. E aqui eu coloquei algumas das minhas rosas do deserto, inclusive a que foi atacada pelo caramujo, ó. Algumas vão ficar com a cicatriz, que não tem como reverter. Mas graças a Deus eu estou dando conta. Aparece um ou outro e eu estou dando jeito. Mas o assunto de hoje aqui é os cactos. Olha que lindo, gente. É um cacto que eu sou apaixonada. Tenho bastante ciúme dos meus cabeçudos. Esses cactos colunares aqui são os meus preferidos. E olha quem é que está florido. Muitas vezes a gente perde a floração desse cacto. Essa semana acho que ele já flui umas quatro vezes. Só que é assim. Aqui, na minha região, geralmente ele floresce à tarde. Na região, ou cedinho de manhã, mas aqui o horário que eu mais vejo ele é aberto é no final da tarde. Não sei se na região de vocês é assim também. A minha amiga lá, Vilma, do canal Vilma Galvão Amorás Plantas, ela tem um canal maravilhoso. Convido vocês a conhecer. Canal Vilma Galvão Amorás Plantas, ela tem lindas folhagens lá. Ela, em um dos comentários aqui de um dos meus vídeos, ela disse que o dela só dá fruto. Se dá fruto, amiga Vilma, ele deu flor. Que pra dar fruto tem que vir a flor e a flor ser polinizada. Às vezes é que a gente não vê. Porque as flores, da maioria dos cactos, elas abrem muito rápido. E só duram um dia. Então tem que ficar de olho aí. Quando ele vê, ele saindo o botãozinho. De vez em quando, ir lá e olhar. Porque é muito rápido. Esse cacto, ele tava cheio. Ó, ontem, ele tava umas florzinhas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, bem aqui, era uma florzinha. Bem aqui, era outra florzinha. E aqui, era outra florzinha. Mas eu só consegui pegar aberta, essa aqui e uma de cada vez. Porque ela abre e fecha muito rápido. Se ela abrir e não for polinizada, o frutozinho não sai. Pra que saia a fruta, ela tem que ser polinizada por algum inseto. Então fica aí de olho, que uma hora você vai pegar ela aberta. Gente, é muito linda. É uma coisinha minúscula, que é ruim até pra focar. É muito pequenininha. Se eu botar o dedo aqui na frente, perto dela, vai até sumir. Mas é muito pequenininha, pequenininha a florzinha dela. Mas é muito linda também. Essa aqui é pink, mas tem de outras cores que eu já vi. É muito linda. Esse é o cacto coroa de frade. Eu achava até que era da coroa branca, mas eu tô começando a achar que não é. Que ele tem uns coloridozinhos. E a coroa dele, eu ganhei esse cacto, que foi me roubar os meus. E ganhei esse cacto de uma amiga. E ele era pequeno, ele era mais ou menos assim, ó. E cresceu e já tá dando florzinha. E não tinha essa coroinha. Essa coroinha surgiu há pouco tempo. E aqui do lado tem um que eu ganhei também, de outra amiga. Que ela disse pra mim que é da coroa branca. Mas vai demorar um pouquinho. Pra que ele se desenvolva mais rápido. Eu indico tá trocando ele a cada seis meses. Acrescentar a nova terra. Mesmo que no troco de vaso, tá replantando ele com nova terra. Não tirar toda. Tirar o torrão, colocar mais um pouquinho de terra nova. Porque todos os cactos eles gostam de replante. Eu vou até levantar um aqui pra vocês verem. Ó, a gente vê que tá lindo. Não precisa de manutenção. Mas eu fui mexer com esse vaso, ó. As raízes já tá saindo aqui no fundo. Que eu acabei quebrando algumas raízesinhas, ó. Então já tá hora de replantar. Então o vídeo de hoje era só pra mostrar alguns desses cabeçudos. Tem muitos outros espalhados por aí. Mas pro vídeo não ficar muito grande. Esse aqui eu ainda vou descobrir a ideia dele. Quem souber pode deixar aí pra mim. Eu coloquei. Por que que eu coloco alguns na pitária? Porque ele se desenvolve mais rápido. Esse aqui eu ganhei era bem pequenininho. Era menor do que esse aqui, ó. Esse pequenininho aí. Menor do que esse aqui, ó. E olha o tamanho que ele já tá. Eles crescem muito rápido na pitária. E olha esse que lindo. Ele tá com bebezinho. Então eu agradeço a todos que assistiram meu vídeo até aqui. Hoje eu só vim mostrar aqui alguns dos meus cabeçudos. E mostrar a florzinha aqui. Pra amiga Vilma aí. Ficar de olho no dela. Pra quando ela ver o botãozinho, ela ficar de olho que uma hora ela pega. O meu aqui ainda não deu fruta. Então quer dizer que ele não foi polinizado ainda. E aqui eu tenho uma bacia de cabecinhas. Esse aí é outro tipo de echinopsis. Esse aqui é da flor branca. Esse aqui eu não sei qual é a cor dele. Que ele é um pouquinho mais escuro. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida em respeito. Se tiverem alguma dúvida em respeito de cactos. Suculenta, rosa do deserto. Só deixar nos comentários que a medida do possível eu vou respondendo. Quem não é inscrito no canal e gosta de cactos, suculenta, rosa do deserto, plantas em geral. Deixem o seu like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. Com mais um arte ou mais uma dica. Ou mais alguma plantinha aqui do canal Sandra Ferraz. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.